Argentina e Croácia, a primeira das semifinais. Tá valendo uma vaga na final. Vem chegando a Argentina, jogando pelo meio. Olha o gol da Argentina, olha o gol da Argentina. O juiz tá em cima da marca do pênalti. Lionel Messi. Pesquedo, partiu, bateu. É dele. A fera, o cara da Copa. Bate, mano, bate. Riscou, bateu. Vai levando e vai levando e vai levando. Vai aonde? Um golaço de Julian Alvarez. A jogada, a linha de fundo, tocou pra trás, olha o gol. Julian Alvarez de novo. Que jogada do Messi. Mais uma final. Não tentaram um tricampeonato mundial. É aquele tempo mundial. Se eu não pode morrer.